E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 13.0, seguindo a nossa jogatina aqui de Soldier of Fortune. Vamos seguir na próxima fase, eu não lembro como é que está a função aqui, mas aquela fase do gelo foi muito complicada, essa aqui tende a ser pior. Não esqueça do likezinho no vídeo, muito importante quem puder daquela força, a gente sempre agradece a participação de vocês, seja no like, no dislike, no compartilhamento ou nas lives, quem puder dar aquele lutz, aquele superchat, ou só comparecer aqui com a gente, já está de boa. Não esqueça de dar sempre aquele feedback, se está bom o áudio, se está bom o vídeo. Tá, temos uma cutscene. Eu ainda estou dentro, eu ainda estou dentro da base aqui. Nossa Senhora, que gritaria. O que é isso aqui? Pegar essas munições. Aqui, rapaz, eu não faço refém. Aqui, kit médico. Eu peguei a bagulha, foi daqui que eu vim, não. Tem gente vindo aqui. Ai. Não, não é isso aqui que eu quero, é a... Esta. Ah, estou com pouca munição, rapaz. Eu queria mais munição da chatiganta. Sério que esses caras estão tentando me matar aqui, sim, rapaz. Tem só quatro balas de shotgun. Como é que eu dropo a arma, será, rapaz? Eu queria pegar essa arma aqui que eles já estão usando. Sniper não, sniper não. Essa aqui, essa aqui é legal. Nossa Senhora, olha os buraqueiros que eu fiz no homem, rapaz. Não, deu certo. Não estava bem morto ali. Melhor dar mais uns tiros de advertência. Nossa Senhora, essa tiazinha aqui é resistente, rapaz. Nossa Senhora, abriu um buraco aqui, peraí. Toma. Nossa Senhora, rapaz. Tira o extra ali, me deu o colete. Abriu ali a passagemzinha secreta. Eu queria saber como é que eu dropo a arma. Peraí, pessoal. Vou descobrir. Beleza, acho que descobri. Ó. Aí. Vamos ver que arma é essa aqui que eu... É a pistolinha? Ah, é essa aqui que eu tô pegando deles. Essa aqui tem a reverie. Eita, que susto! Que susto! A minha fuleira. Vai que vai agulhar sozinho? Control panel, acesso only. Tem algum botão aqui, pô? Que lá em cima? Tá, tá daqui que eu matei os louco. Opa. Ah, rapaz. Como é que eu me coloco mesmo, não sei. Peraí. Rapaz, eu não tinha lembrado de assistir. Tinha tanta coisinha. Eu tô cocado ainda, zero eu tô caminhando normal. Eita, mano. Eita, mano. Ah, tomei dando de queda. Que susto. Agora acho que... Acho que é isso aqui, né? Foi. Tá aí, agora. Acho que eu me lasquei, rapaz. Ih, acho que não era aquela porta. Ah, me lasquei. Onde que é o bagulho, pô? Caramba. Painel. Tem mais um painel, olha. Cesaro, a minha aqui é bem porcaria, né? Ah, droga. Como é que eu vou abrir esse bagulho agora? Se eu quebrei tudo os computadores? Tá, aqui eu fechei, né? Droga. Não, vamos de novo. Vamos subir o sábio boneco. Ah, boneco, ó. Coca de novo. Tem alguma saída nessa parte da neve aqui? Não. Será que eu tenho que... Tem algum caminho por aqui que eu não tô vendo? Ah, tá me dando de novo. Tá, eu vim por aqui, né? Ali é aquele botão ali, tá? Acho que em algum lugar eu tô falhando em algum lugar. Tem algum botão que eu passei e não vi, rapaz? Eu já matei todo mundo pra cá. Aí o bagulho tá pra explodir? Tá, pomba, onde é que é? Eu tô voltando pro Ministro da Fase, não achei nada. Será que é isso aqui? Isso aqui eu já apertei. Geralmente é tudo, eu tô na cara, rapaz. Eu não posso tá tão louco. Ou posso? Não vejo nada de anormal, botãozisticamente falando. Aqui não tem nada, ó. Não tem botão. Não tem botão. Não tem? Tem botão. Cadê o botão? Aqui tem um painel, ó. Se eu apertar esse bagulho aqui, ó. Trequei as coisas. Esse aqui abre e fecha ali, só. Não é ali. Lá, ó. Lá vem o bagulhete. Ó, aqui tá. Aqui eu faço o caminho inverso. Mas não é isso que me interessa, pô. Ou será que tem... Bom, fechado ou não, eu vou cair no mesmo lugar. Será que eu tenho que fechar aqui? Pô, abri lá em cima. Não. Não tem diferença nenhuma. Só gastei munição. Droga. Vamos ver, vamos ver. Tem que ter algum botão, alguma coisa que eu não tô vendo aqui. Aqui não tem nenhum botão. Aqui tem? Opa. Ah, rapaz. Eu tenho que explorar os bagulhos. Tem mais alguém aqui? Não é só ele me atirou. Nossa, tá vendo um monte de dano aqui, louco, só. Você tá doido? Destruir esse computador aí, já dá tudo. E aí, tá. Não sei se eu tô no caminho certo. Atira, não é isso? Não é isso? O negócio é garantir que tá bem matado. Cadê o louco? Cadê os loucos? Eu vim dali, agora é subir. Que isso, rapaz. Destroçaram o boneco. Vamos lá, vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Não de bravo. Ae, rapaz. Pegando os piglades. Abre o bagulho. Abre o bagulho aí. Ah, tem que destruir os generadores. Como que é? Geradores? Será que se eu cair aqui, me ajuda alguma coisa? Destruir o tal de geradores. É, rapaz. Agora que eu vi que eu tô sem munição. Aí, agora vai. Abre de novo o boneco. Choro pra cá não tem nada. Tem uma portinha pra cá. Esse jogo é muito legal, cara. Quem gosta de jogo de primeira pessoa é muito legal. Opa, esse aqui é refém? É, o Atmanha, o Atmanha é muito legal. Aqui não precisa. Sorte tu que eu não tô violento, rapaz. Eu tinha te matado. Nossa senhora. O que foi, rapaz? Nossa, o destroçamento. Aê, rapaz. Aqui o bagulho é islâmico. Eita pomba. Fiquei a me matar com essa explosão. O negócio é matamento. Pra cá eu já vim? Acho que pra cá eu já vim, né? Tá. Então essa aqui deve ser aquela porta que não abre. Essa aqui é... Ah, não é possível. Não! Me tranquei no bagulho. Tem que passar de novo. Vamos lá. Dá uma bota aqui no buraco, rapaz. Mas é burro. Pelo que eu entendi, eu tenho que destruir o estado de gerador. O ruim é o seguinte aqui. Se coordena no pulo, boneco. Onde é que tá esse estado de gerador? Já derrotei um monte de louco. Acho que a fase já tá mais limpa. Ainda bem que não tem cronome também, nem nada do tipo. Tá tenso o bagulho. Ó, tem um negócio aqui, ó. Ó, eu tenho um negócio aqui, ó. Isso aqui tá fechado. Ah, mas foi de onde eu vim. Será que agora eu consegui fechar o... Opa! Peraí que eu tô indo pro lado errado. Tá, daqui eu vim. Vamos de novo. Os caras estouraram a porta, não tem pra onde passar. Não consigo entrar ali. Tinha uns loucos me atirando aqui naquela hora. Tá, eu já matei eles. É a minha, boneco! Oi, você trancou? Boneco doido, rapaz. É moleque doido. Será que agora vai? Será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Vamos, rapaz. Como é que é o bagulho, hein? Tchau, tchau. Tem que destruir algum gerador, alguma coisa do tipo. Deve ser pra cá. Ah, tem caminho pra cá. É só kit. Não é porta. O caminho que eu tinha pra fazer era esse aqui, mas... Ah, é aquele boneco lá, rapaz. Será que aquele bonequinho lá do bem... Cara, eu não devia matar ele, mas eu devia destruir as coisas que ele tá mexendo. Deve ser. Não tem mais pra ir. Sequence completa. Ah, agora rolou. Ah, mas vai encher o inimigo de novo, pô. Tá, eu tenho que ir direitinho, porque senão eu não consigo cortar. Bom, essa parte aqui eu já tinha matado uns. Já me facilitou o caminho. Agora eu vou trombar só com uma meia dulce. Tá, melhor. É aqui mesmo, né? Tá, esse aqui é aqui mesmo. Então eu volto pra cá e vou. A minha trilha de sangue sumiu. Cadê os caras que... Que era pra eu matar? Será que eu já matei? Será que apareceu a cutscene dos caras que já estavam mortos? Bom, melhor pra mim. Realmente tinha uns loucos ali na frente. Caramba, que susto! Que susto! Tá, cutscene... Acho que deu certo o que eu fiz, então. Eu tô descendo... Algum elevador... We have him! Tá, pegamos ele. Pegamos ele quem? Me pegaram ou pegaram o... Eu peguei alguém. Olha aí, rapaz. Passamos de fase. Quem diria? Soldier of Fortune. Acho que essa é a parte 7, se não me falha a memória. Vamos olhar essa cutscene, né? Antes de qualquer coisa. Oh, eu tô no elevador. Desci. Já fuzilei. Valeu, rapaz. Eu sou muito ralado. E era isso, pessoal. Finalizamos a nossa parte 7 de Soldier of Fortune. Espero que vocês estejam curtindo a nossa série. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer coisa vocês me avisam. Estão curtindo, me avisam. Não estão curtindo, me avisam. Sugestão de jogos, mandem nos comentários. Se for viável, eu tento jogar. Se não, deixa quieto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.